Música Na minha casa nós ficamos 10 dias sem água A pousada estava com a capacidade máxima de 145 pessoas E de repente o pessoal foi abrir a torneira e não tinha água Não fomos avisados, não sabíamos nem a quem recorrer Eu tenho uma caixa d'água preparada para mil litros Só que ela durou dois dias com essa falta total de água Acabou a água e a resposta é que não teríamos água mais E não tinha previsão de voltar, não tinha um plano B Primeira coisa na questão de crise hídrica Ou na questão de uso racional dos recursos hídricos É você fazer os planos de gerenciamento integrado desses recursos hídricos É você fazer estudos onde você defina a quantidade de água que se tem Quem pode usar essa água, quanto dessa água pode ser usada E quais são as prioridades de uso E criar pactos entre os envolvidos Para que você possa saber os riscos de cada uso Aqui no Distrito Federal existe um plano de gerenciamento integrado de recursos hídricos É o nosso PGI RH E nesse plano foi feito um estudo de disponibilidade hídrica em cada bacia hidrográfica Ou seja, em cada rio do Distrito Federal a gente tem uma estimativa de quanto que esse rio produz Quanto que, no caso, a DASA pode autorgar para cada rio E no caso da água subterrânea, existe também um estudo dos nossos aquíferos Foi feito um estudo em parceria com a ANB E também a agência tem um valor de quanto que cada aquífero do Distrito Federal Produz de água e quanto que é possível explotar, quanto que é possível autorgar No Brasil, 70% do consumo de água, aproximadamente, é para irrigação E nesses períodos de irrigação, mais da metade da água utilizada é perdida Pelos processos tecnológicos arcaicos utilizados Então se nós investíssemos em tecnologia, em uso racional disso Principalmente nas áreas de crise, onde você tem conflitos de uso de água Nós poderíamos disponibilizar uma quantidade muito maior de água para o consumo humano A gente tem várias coisas O sistema antigo, sem dúvida A gente também tem muito furto de água E a gente tem rompimentos Causados por uma atividade de sistemas e excesso de pressão E é por isso que nós estamos investindo Tanto no combate à perda, no furto de água Como também na redução de pressão, setorização Ou seja, numa modernização do sistema de distribuição Que é uma alternativa muito importante Mas é extremamente complexa de ser aplicada Todo mundo tem o direito de uso Agora, tem que ter esse planejamento Tem que ter essa gestão Tem que ter esse cuidado Para que o mínimo de prejuízo ocorra para a maior parte dos envolvidos Tem que ter essa gestão Tem que ter essa gestão